Yeah, adivinha quem na produção, vocês não precisam Baby, me ajuda, essas garotas querem levar todo meu amor Então, temo que eu posso não aguentar e deixo de amar o verdadeiro amor E eu não quero deixar de guardar aquela que quero E eu sozinho, eu vou guardar bem o que tenho e o que quero Você se quero outra, não, não Mesmo estilo calça larga, mas agora elas querem que eu virei sensação Então, tô tranquilo, vejo como mudou que hoje elas me querem Mas ontem, não, não F7 na agenda, meu nome na lista, meu número ela tem Já virei meu bem, eu sou íntimo com uma conversa Depois eu que tenho tanta pressa Com o seu gostei, eu te conheço e advista Sei que você também, e visto que você invista Rola uns passos na pista, vem que eu te acompanho Quero que você se vista, como se veste no banho Vida difícil, vem pra mim e relaxa Desquento no frio vazio, quente agora cê me acha E se tiver na dúvida, de como me sinto Sentimento forte, logo quente com absinto Baby, me ajuda, essas garotas querem levar todo meu amor Então, temo que eu possa não aguentar e deixe de amar o verdadeiro amor E eu não quero deixar de guarda, quero a que quero e eu sozinho Eu vou guardar bem o que tenho e que quero você se quero outra Não, não Na quente, nosso amor a gente inventa loucura E de repente, de repente, olha a nossa altura Tira as crianças da sala, nosso final já atua Se nós picantes, então bota a censura Já não tá na moda aquela garota tão pura Dizem que é vinte e é só se um dia procura Você diz que é minha, me diz agora, se jura Que eu já perdi tantas na cara dura Não pense que falou assim com tantas outras É só com você porque eu não vou deixar De um lado eu te trato tão especialmente Quero que você dê valor, olha Eu digo isso porque sinto nunca, falo as coisas somente por falar Meu bem, se procura amor e alguém que Intensamente possa se entregar Aqui tem Baby, me ajuda Essas garotas querem levar todo o meu amor Então, temo que eu posso não aguentar E deixo de amor o verdadeiro amor Eu não quero deixar de volta Aquela que quero e eu sozinho Eu vou guardar bem o que tenho e que quero você se quero outra Não, não Baby, eu te ajudo Essas garotas eu vou levar todo o seu amor Então, guarde bem, não se esqueça, não me esqueça Eu quero cuidar do nosso amor Eu não vou te deixar embora sem nenhuma explicação Eu vou guardar bem o que temos Que quero você se quer o outro não Não, não, não Baby, me ajuda Essas garotas querem levar todo o meu amor Não, não Temo que eu posso não aguentar e deixo de amor o verdadeiro amor Eu não quero deixar de volta Aquela que quero e eu sozinho Eu vou guardar bem o que tenho e que quero você se quero outra Não, não Eu vou guardar bem o que tenho e que quero você se quer